Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser um vídeo que vocês me perguntam bastante e eu adoro compartilhar com vocês, que é quando eu tonalizo o meu cabelo e já esclarecendo, o meu cabelo eu tenho luzes, tá? Eu faço luzes de... é aquela que vai meio que costurando, sabe? Com pente, então elas... o meu cabelo é inteiro de luz, eu nunca cheguei a pintar o meu cabelo inteiro de loiro. Bom, e tonalizar, eu gosto de tonalizar meu cabelo em casa porque eu acho esse processo um processo simples, então eu fiz minhas luzes... que dia que foi? Em abril, é, foi final de abril que eu fiz minhas luzes, então agora eu vou retocar, retocar não, agora eu vou tonalizar o meu cabelo porque ele tá bem amarelo, vocês conseguem ver, ó? Ele tá bem laranjinho, ó, ó, tá vendo, ó? Ele tá bem laranja e eu quero tirar esse aspecto laranjado. E, é... eu vou testar um tonalizante com cor diferente, eu vou testar esse daqui da L'Oreal Richer, e a cor dele é o 9.02, tá? Esse é um tonalizante profissional, então você precisa comprar uma água oxigenada à parte, tá? E eu comprei esse daqui de 10, uma oxigenada de 10 volumes. É o... é o... milkshake pérola, 9.02. A gente precisa molhar o cabelo antes. Vou pegar esse daqui pra molhar meu cabelo. E você molha bastante o cabelo. E você molha bastante o cabelo antes. Bom, gente, voltei. Já lavei o cabelo, já sequei. Resultado final foi esse daqui. E olha aqui, ó, ficou bem cinzinha, né? E vocês viram que eu passei o tonalizante na cor pérola. O gelo, que é o primeiro, é bem mais acinzentado. E mesmo com pérola, dá pra ver que ficou bem acinzentado, né? Então, assim, outra dica pra vocês, meninas, sempre ficam de olho. Eu deixei 5 minutos, já estava já quase chumbando o meu cabelo. Eu tive que correr no banho pra tirar. Então, assim, não deixem mais que 5 minutos. Pelo menos o meu cabelo foi em 5 minutos e já tava assim. E eu tive que correr. Então, por isso que é bom você sempre dar uma olhada. Não vai dar tipo, ah, vou deixar 10 minutos pra ficar mais loiro. Porque não tem essa. O tonalizante não vai clarear o seu cabelo, tá? Então, é isso. E outra dica também, gente, é a porta. É porque assim, gente, toma cuidado porque espirra quando você tá passando. E esse negócio mancha e caiu aqui na minha porta e acabou manchando. Então, toma cuidado porque mancha. Quando vocês viram que cai no chão, alguma coisa assim, já vai limpa com um pano úmido. Bom, ficou assim? Já falei ainda que ficou assim? Gostei do resultado. Deu uma boa quebrada no alaranjado que tava no cabelo. E espero que vocês tenham gostado também desse resultado. E se gostaram, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Dá uma curtida nesse vídeo aí. Beijos pra vocês, meninas. Até a próxima e tchau! Tchau! Tchau!